Lisístrata é uma comédia escrita por Aristófanes em 411 a.C. no contexto da Grécia Antiga, mais precisamente durante a Guerra do Poloponeso, que ocorreu entre 481 e 404 a.C., um conflito entre as cidades-estados de Atenas e Esparta. A obra, uma das mais conhecidas da teomaturgia greca clássica, utiliza a comédia para criticar a guerra, a política e as dinâmicas de poder de sua época. O nome da peça, Lisístrata, vem da personagem principal que é uma mulher de Atenas que articula uma greve sexual para obrigar os homens a fazerem as pazes e encerrarem o conflito. Aristófanes escreveu Lisístrata em um período de grande desgaste para Atenas. A guerra entre Atenas e Esparta havia se estendido por anos, causando destruição, mortes e um desgaste econômico e social imerso para os atenienses. Nesse contexto, a comédia de Aristófanes utiliza a ironia e o humor para atacar tanto a beligerância masculina quanto a ineficácia das lideranças políticas da época. Lisístrata se destaca por ser uma obra feminista avant-garde para sua época, pois propõe uma solução para a guerra que parte da ação das mulheres que, por meio de sua sexualidade, buscam influenciar diretamente nas instituições dos homens. A trama de Lisístrata, diretora de uma ideia revolucionária, Lisístrata, uma mulher italiense, planeja uma greve sexual, a qual todas as mulheres da cidade envolvidas pela guerra, Atenas e Esparta, se absteriam de relações sexuais com seus maridos e amantes como forma de pressioná-los a negociarem a paz e cessarem a guerra. A proposta de Lisístrata é aceita por muitas mulheres e a greve sexual se espalha criando uma situação inusitada e comedida, a qual os homens, frustrados pela abstinência, se veem forçados a pensar em soluções para a guerra. A comédia se desenvolve com cenas que misturam críticas sociais com muita leveza e humor ao mesmo tempo que exploram questões de gênero e de poder. Durante a greve, as mulheres também tomam o controle de uma importante fortaleza em Atenas, mostrando sua força e capacidade de ação. Ao final, a greve de Lisístrata leva à reconciliação entre os homens, mostrando o poder das mulheres não apenas em suas funções domésticas, mas também no campo político e social. Das personagens principais, a protagonista da peça, Lisístrata, uma mulher forte, inteligente e decidida que lidera o movimento da greve sexual. Elas apresentam uma figura racional e estratégica, capaz de unir as mulheres para alcançar a paz. Lisístrata é uma heroína feminista que subverte as expectativas de gênero e se coloca como uma líder política. Kalonice é uma das mulheres que apoia a greve sexual proposta por Lisístrata. Ela representa a mulher ateniense tradicional que inicialmente se mostra relutante com a ideia, mas que acaba se juntando à causa. Megara é uma das outras mulheres que aderem à greve, vinda de uma cidade vizinha. Ela é mais pragmática, preocupada com o impacto imediato das ações de Lisístrata, mas eventualmente se torna parte da luta. Os homens de Atena e Esparta também são usados pela peça. Eles apresentam personagens masculinos, como o magistrado, que tenta controlar a situação, e o comandante militar, ambos representados de um sistema patriarcal que se vê desafiado pela ação das mulheres. Nos temas recorrentes, poderíamos citar o poder feminino e a emancipação. Lisístrata coloca as mulheres no centro da ação política. Ao criar uma aliança entre as mulheres de diferentes cidades-estado, Aristófanes sugere que as mulheres podem exercer um poder significativo em um sistema dominado pelos homens. A greve sexual, por mais cômica que seja, também sugere uma crítica ao domínio masculino, propondo uma subversão de papéis tradicionais de gênero. A peça é uma crítica direta ao impacto da guerra, não apenas nas cidades-estado, mas à vida cotidiana das pessoas. A greve das mulheres, ao forçar os homens a parar para refletir sobre a inutilidade do conflito, funciona como um comentário sobre a irracionalidade das guerras, e como elas afetam diretamente as famílias e as mulheres. Além disso, o gênero e a sexualidade são temas propostos por Aristófanes, que explora o poder da sexualidade feminina, colocando as mulheres no controle de sua própria sexualidade como uma ferramenta de poder. A obra lida com a sexualidade de maneira irreverente, subvertendo as expectativas sociais de como as mulheres deveriam se comportar no contexto de Atenas clássica. Agora, de algumas perguntas possíveis, poderíamos ter a primeira, que seria de como a personagem lisístrata subverde as expectativas tradicionais de gênero na sociedade ateniense e como sua ação pode ser considerada uma crítica ao papel das mulheres na política da Grécia Antiga. E de uma outra pergunta possível, poderíamos citar de que forma Aristófanes utiliza o humor e a comédia lisístrata para tratar de temas como a guerra, a paz e a sexualidade. Essas questões devem ser analisadas de uma forma profunda, porque você precisa ter esse conhecimento, além de uma compreensão do contexto histórico e das intenções do autor. O exame de temas como a guerra, o poder feminino e a crítica social, através do humor, será central para a interpretação de lisístrata. Pensamos lá, um livro e a reflexão do seninle. Thereafter um livro, voz percentilna e o que você precisa ter a melhorada e a reflexão do 자신ité patrimônio do seu corpo... É już um livro, era de 3S,